Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio na série Em Busca do Enxame Pra quem não sabe essa série que eu tento pegar Enxame aqui na cesta básica gurizada Semana passada eu fiz o que o escrito falou pra mim não usar o Wave e só usar a cesta básica com Enxame e não deu certo Então hoje eu vou de Wave e como eu falei no episódio anterior também Hoje eu ia jogar de LMG com Radar cara, porque tem muitos caras jogando de LMG com Radar Então hoje vai ser a vingança do Mestre do Kod Eu vou usar aqui a sacada rápida, Radar e Stock Deixa eu botar ela aqui no Diamante O que mais que eu posso fazer aqui? Eu vou tirar o... Parar dali pra poder colocar... Engenheiro né cara? Não há necessidade de usar o oportunista com a LMG A não ser quem estiver matando pra caralho Se tem que tá certo E eu tô com as DLC ativadas, então eu não sei se vai achar a sacada de boa Então eu vou dar um corte no vídeo aqui E quando achar a partida eu volto, beleza gurizada? Falou... Voltamos aqui gurizada Mapa no que tal cara de LMG vai ser uma delícia Essa vai ser minha vingança Não quero nem pegar o enxame Eu só quero me vingar desses caras que usam LMG com Radar Mas esse enxamezinho maroto, melhor ainda né meu parceiro Vamos lá então Tô meio gripado ainda cara, tá foda Bora lá cara, no que tal? Mapa bom pra jogar de LMG Mapa que vem dando sorte pra nós em busca do enxame Matei o primeiro aqui sem enxergar o cara Olha o cara ali E LMG mata tudo tio, mata tudo Já peguei o AV aqui ó Vai que a boss Vai, falta um killzinho só Vamos lá, dá uma assistência pro tio aí cara Dá uma assistência pra nós aí cara Já matei aqui Tô sem munição, preciso recarregar Recarrega Ih, tem cara me tirando aqui velho Olha o cara ali velho Mataram ele Boa Pegamos o primeiro car package Primeiro car packagezinho Matei aqui o cara Ah, morri Puta que pariu Pelo menos Eu vou poder pegar outro car package Qual que é o meu agora? É esse aqui Não vou mudar Já que é coisa boa Ah, eu ia pegar aquele do cara também velho Ladrão de car package Bora lá Tá matando tudo de LMG aqui Ó o cara tudo camperando ali Morri Vamos lá Agora vamos na sabedoria aqui ó Gurizado Sobe aqui ó Era pra ter cara ali Não tem Respaul virou eu acho Respaul virou Ou não Se não virou vai virar Calma Virou sim agora O cara tá lá Vai matar Morri Puta merda Vamos lá cara Tô de LMG cara Tô de LMG Minha vingança Galera aí Não fique braba comigo Pra quem acompanha o canal Sabe que eu venho sofrendo Direto de cara de LMG Então essa é apenas Minha vingança E vamos simboeira Ó os caras tão tudo aqui velho Deixa eu pegar os vagabundo pelas costas Olha só o camper Vai agora é a hora de eu pegar o meu enxame cara Meu carpeca de live Falta um kill velho Ó o cara aqui Tava de LMG com radar aquele ali Camperando like a boss Agora minha vez cara Ó matei o cara varado Chupa Isso aí é noção De saber onde é que tá os caras Meu parceiro aqui que veio Guardião como sempre Mudou pro AV Show Eu quero morrer Pra não poder pegar outro Eu não vou tentar pegar o enxame hoje Porque semana passada A gente já pegou o enxame normal Então vamos deixar um vagabundo me matar Vai ser isso aqui ó Vai filho Eu vou deixar tu me matar Porque eu sou um cara gente boa Vai me matar ou não vai cara? Mata aí Boa Isso mesmo tio Vamos lá pegar mais um agora Vou pegar escorpião do cara aqui Ó o cara lá Matei Começou a lagar aqui Like a fucking boss Tem um cara vindo aqui Tá de LMG Já morreu Vai faltar dois kills O cara vai passar aqui Vai Ah morri Caralho Como é que esse cara viu Que eu tava ali Velho Ó tinha fumaça na frente Velho Que loucura cara Os cara destruíram o meu streak Eu não me lembro que tinha vindo Era um helicóptero Os cara destruíram o meu helicóptero Muito rápido velho Sério mesmo que não vai dar pra pegar outro streak Só virou Bora lá velho Quero pegar mais um carpeque de cara Mais um só Vai vamos parar aqui tudo mesmo Varou tudo ali Matou mais um cara lá Morri Puta merda Bom gurizada O gameplay tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a ligação do vídeo do canal E me deixa um comentário Deixar um desse vídeo De eu jogando de LMG É minha vingança E como eu falei Não fiquem bravos comigo Vai ser apenas hoje aí Porque eu decidi me vingar dos caras Que de eu jogando de LMG Lá meus parceiros A partida foi bem rapidinha aí Não vai dar pra ser duas gameplays Porque eu tenho que postar esse vídeo rápido Passei na hora Eu já postei um vídeo de manhã Pra quem não viu Veja aí no canal Um vídeo bem bacana Que era pra ter saído no lugar desse aqui Ele saiu no lugar desse aqui no caso né Porque já era pra me ter gravado E eu não consegui gravar isso aqui a tempo Então por isso que vai ser só uma gameplay Beleza gurizada Então eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui